Eu tô falando mal de você, e você nunca soube fazer, e você nunca soube fazer, e você nunca soube fazer. Eu tô falando mal de você, e você nunca soube fazer. Eu tô falando mal de você, e você nunca soube fazer. Eu tô falando mal de você, e você nunca soube fazer. Eu tô falando mal de você, e você nunca soube fazer. Eu tô falando mal de você, e você nunca soube fazer. Eu tô falando mal de você, e você nunca soube fazer. Eu tô falando mal de você, e você nunca soube fazer. Eu tô falando mal de você, e você nunca soube fazer. Eu tô falando mal de você, e você nunca soube fazer. Eu tô falando mal de você, e você nunca soube fazer. Eu tô falando mal de você, e você nunca soube fazer. Olá, Brasil! Meu nome é Steve Aoki, eu vou fazer uma voz! Meu nome é Steve Aoki, eu vou fazer uma voz! Meu nome é Steve Aoki, eu vou fazer uma voz! Quem não veio, perdeu! Eu vou pedir ao camarote inteiro pra jogar os dois braços em cima! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não vou embora! Eu não vou embora! Eu não vou embora! Eu não vou embora! Fica feliz! Me surpreendeu! Vejo você no lugar de vontade Um abraço pra contar com bem De olhos... De olho... Diga aí! É que eu sei... Só o que eu sei pra você De olho seja você Por ser um anjo Conhecido o carro hoje na feira da dica Conhecido o carro hoje no creio da dica Seca, senta, 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 senta na pátria Seca, senta, 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 senta Seca, senta, 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 senta Me acolhado, hoje na periosa direção com o coração de novo Me acolhado, hoje em dia, hoje em dia, hoje em dia Se não, se não, se não, se não Bom dia! Bom dia! Bom dia!